O que é aquilo que se chama músico brasileiro, quer dizer, os músicos brasileiros, o músico instrumental, o músico do grupo vocal, o guitarrista, enfim, se eu dissesse para vocês que esse programa me traz, assim, perto do músico brasileiro, eu estou dizendo a verdade, isso me deixa muito feliz. Esses músicos, todos eles foram capitaneados, vamos dizer assim, liderados por um músico, naturalmente, que é o Paulinho Braga, que está aqui comigo, está aqui do meu lado para conversar com a gente um pouquinho. O Paulinho, que é um baterista que já pertence à história da música instrumental no Brasil e eu queria primeiro que o Paulinho relacionasse para vocês os convidados dele, as direitas, o Luizão Maia, assim, que é, para mim, é assim, a história do baixo também. Para mim, é um dos maiores baixistas do mundo, estilistas, assim, que, tocando samba, tem uma história antes do Luizão Maia, depois dele, é meu compadre, irmão e 20 anos de estrada gravando com todo mundo. Mais à direita tem um garoto chamado Itamar, que eu considero, assim, a revelação dos teclados, né, tem apenas 18 ou 19 anos e vocês vão ver, né, o que ele tocou na música. Essa aqui é a cozinha. Agora, aqui, seguindo à direita, a minha frente, aliás, da esquerda para a direita, o naipe das paletas, tem o Idris Boudroa, né, esse franco brasileiro, né, que arrasou tocando barítono. Mais à direita tem o nosso bonitão, né, que toda a banda tem que ter um bonitão. É, e o bonitão da nossa banda da paleta é o Raul Mascarenha. Raul Mascarenha. Arrasando no tenor, já tem disco solo e arrasa total, hein. Mais à direita, o Zé Carlos, tocando tenor também. O solo do funk de guerra no meu disco é do funk de guerra, né, pois é, diversas horas e tal. Mais à direita, tocando alto, o Davi. Ao centro do gramado, assim, no meio de campo, tem o meu irmão, o negão que não é eu, Serginho Trombone. Comandando a mão. Comandando o pajé, né, o xerife sou eu, o pajé é ele. Mais à direita vem as latas, né, começando pelo Márcio Montarroia, que se legendaram, né, que se legendaram, né, que se legendaram, 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 Trompete, que tem diversos discos solo e fora do Brasil, se falou de músicos do Natal, o Márcio é o superconceito do Márcio, conhece o Márcio, assim como um superinstrumentista, né, assim no mesmo instrumento. Depois do Márcio vem o Bidinho, que é o Bidinho, o Bidinho é o bonitinho, ele falou, tem o bonitinho das paletas, ele é o bonitinho, o bonitão das paletas, o Bidinho é o bonitinho das latas, é bonitinho, vocês vão ver que ele é bonitinho, né. Depois do Bidinho vem o Paulinho, Paulinho do Paulinho, que tem disco solo gravado também, principalmente trabalha com a Lenin, em Faroanos, fora do Brasil, na Alemanha, inclusive, fazer grandes trabalhos, The Last but Not The Last, como disse Tom Jobim, né, por outro não menos famoso, não menos importante, né, é John Harris, John Harris, é um superinstrumentista brasileiro, que trabalha com todo mundo também, grava com todos. Essa é a usina, esse só, que vocês vão ouvir, que é demais, fazendo bala com bala. A Mãe Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal